O Larry estava me contando como é a faculdade. É bem legal. Se quiser conhecer, eu te levo um dia. Nem quer vacatuço. Não estou pedindo sua permissão. Você não é meu pai. Não, mas eu sei que sua mãe ainda não enlouqueceu completamente. É só um passeio, Bob. Ele está me chamando para sair, mas não tem maldade. Não é? Não, foi só um convite de amigo. E o dia que eu quiser ter um namorado, você não vai poder fazer nada. Faz faculdade de quê, Larry? Letras. Quer me passar o shoyu, por favor? Sabe o quê? Eu sou louco por literatura clássica. Espaciba. Pois está. Você fala russo? Larry. E o boiê, hein? Agora você vai saber o que vai sentir dor. Você tem toda razão. Escreve para a Rússia contando essa história. Espure,欸! Escreve, Celeste, Hemus! Adeus, Leandro! Ei! Ah! Ha-ha! Aaaaaaah!